Não é todo dia que se pode brindar Com os amigos vagando Nas ruas do centro de Porto Alegre Passa na cara, bocas erradas Tirando Vai A tua casa acordar Que Essa cachaça não vai durar Tanta desgraça vai passar Essa folha não vai sobrar Não é todo dia que se pode brindar Com os amigos vagando Nas ruas do centro de Porto Alegre Passa na cara, bocas erradas Girando As ruas do centro de Porto Alegre Passa na cara, bocas erradas Girando As ruas do centro de Porto Alegre Passa na cara, bocas vai durar